Música Eu vou abrir logo para as perguntas então e na verdade queria fazer com uma cara de roda de conversa mesmo então ouvir bastante vocês, aproveitar a Renata para a gente poder fazer esse bate-papo aqui Tudo bem Renata? Bom, meu nome é Gabriel, eu sou aluno da Faculdade de Educação Física e eu tenho estudado brincar e cada vez que eu vejo esse filme, coisas me tocam, coisas aparecem e uma curiosidade que eu tenho, que eu queria ouvir um pouco de você como melhorar esse olhar do pesquisador para o brincar, para a criança, para o que está acontecendo ali sem estragar o que está acontecendo ter esse distanciamento, mas essa aproximação queria ouvir um pouco de você Obrigada Gabriel Para responder essa pergunta Ah, é verdade Desculpa, vamos fazer três e eu já ia respondendo Vamos fazer três e depois eu respondo Tudo bem Renata? Meu nome é Jéssica Primeiro parabéns pelo filme por toda a questão de como você usa o território do brincar Achei bem legal e me surgiram, na verdade, algumas curiosidades E eu queria saber como foi o processo de escolha das regiões e das diferentes culturas que vocês fizeram E também como se deu o acordo entre vocês e as crianças para a hora da filmagem no momento em que elas brincavam Se houve alguns momentos em que foi combinado ou se elas foram direcionadas Bom dia a todos, meu nome é Adriano Eu queria saber o seguinte Eu percebi que o brincar ele imita muito Eu gostaria de sentar O brincar ele imita muito o que o adulto faz, eu entendo Pareceu muito para mim ali A criança imita o adulto no cozinhar E tudo tem muito a ver com a região que a pessoa está Que a criança cresce, com a cultura que ela está E na nossa cultura aqui da contemporânea das capitais Não se tem mais esse espaço para brincar Que é mostrado muito no filme E me parece muito claro que a geração de pais de agora Eles operam com essa cultura de ter aquilo Por exemplo, o pai não cozinha mais O pai consome comida pronta Os pais não trabalham mais manualmente Consertam coisas Eles compram coisas novas E aí a criança não tem esse referencial Do que brincar e do que fazer Eu queria saber se isso está certo O que eu estou pensando E se isso está certo Como intervir nessas crianças Para que elas retornem ao processo de brincar criativo O que é que elas têm na realidade Para se apoiar e brincar nos dias de hoje? Bom, eu vou respondendo a essas E possivelmente surjam outras Bom, primeiro, em relação ao olhar Como olhar hoje? Eu acho que, para responder a essa pergunta Eu vou fazer um comentário vivencial Nós visitamos nove estados brasileiros 14 comunidades E a gente morou nessas comunidades De um a três meses E cada vez que a gente chegava na comunidade A gente fazia, certamente, o contato inicial Eram com os adultos E que, invariavelmente, nos perguntavam O que nós estávamos fazendo ali Se ali, hoje em dia, as crianças não brincavam mais E no tempo deles, adultos, sim, eles brincavam Então, seja comunidades indígenas, quilombolas, sertão interior De um modo geral, a gente é recebido por um adulto Que diz que a criança não brinca mais Então, aí, eu acho que é um foco muito importante Para essa pesquisa Porque a gente, então, fica na comunidade E fala, olha, a gente vai perguntar isso para as crianças Mas a nossa forma de perguntar Não é em pergunta literal, oral A gente apresenta para as crianças imagens De filmes que a gente tinha feito anteriormente Em outras comunidades E deixa que as crianças comuniquem entre si A gente só fala para as crianças assim Nós estamos aqui para brincar com vocês Olha o que a gente faz E mostra as imagens de crianças brincando em outras comunidades E, a partir daí, é o convite imediato É o convite imediato de que a criança entende O que as outras crianças estavam fazendo E entende esse convite E a gente se diz Estamos aqui presentes para brincar Então, para mim, é crucial essa questão do olhar O nosso trabalho foca muito nisso O que nós olhamos para as crianças atualmente A gente percebe que um adulto dizendo não E a criança, por outro lado, dizendo um sim enorme Não precisa morar em grandes centros urbanos Para a gente saber que o adulto não vê mais o brincar da criança Mesmo nessas comunidades com 500 habitantes Eles dizem que eles só vivem na tecnologia E tudo isso E o nosso foco, então, é olhar ao que há de realmente potente na criança E eu acho que é isso A gente está precisando acreditar nesse lugar Que a criança traz para nós E não só num repertório de brincadeiras Que a gente costuma dizer que morreu Bolinha de gude, peão Eles são uma porta para a gente entender O quanto existem relações arquetípicas De inconscientes coletivos dentro de um brincar Que eles são tão poderosos Que dão conta a esse incômodo Que quando a gente vai olhando essas crianças brincarem Elas incomodam a gente Porque são muito potentes, no final das contas E isso não diz só que o meu filho não pode brincar Dessa forma, não esteja brincando Mas que potência humana é essa que essas crianças estão trazendo Que talvez eu, como adulto, não estou vivenciando Então eu acho que existem várias relações Que vão além do repertório de brincadeiras Mas que partem do olhar Então eu convido a gente a deixar as crianças em tempo ociosos Para que elas consigam mostrar para nós a potência E isso é, para mim, uma coisa muito fundamental Abrir o tempo para as crianças Seja lá que ela more num apartamento Mas que ela não tenha atividades, direcionamentos Conteúdos que venham de fora para dentro Ela precisa ter uma escuta muito real Que venha de dentro para fora E brincar é isso O brincar é essa escuta daquilo que ela deseja Do lugar mais espontâneo e intrínseco dela Então ela é o máximo dela Enquanto ela brinca E brincar pressupõe liberdade Inclusive de escolha Daquilo que ela quer fazer Então é esse exercício que a gente acha Que os músculos do desejo Podem ficar flácidos Se a gente não exercita o que eu desejo Se tem sempre alguém dizendo para mim Que horas que é para eu brincar O que é para eu fazer Com o que é para eu brincar E que horas que é para eu terminar Enfim Essa relação da potência da infância Começa muito por esse lugar Então eu acho que é fundamental A gente deixar Lapidar esse olhar Para o que vem da criança Aquilo que há de mais genuíno e potente dela E isso eu convido Sempre que eu vou nos lugares a conversar Para que a gente ressalte E elas nos alimentem As crianças estão nos alimentando Eu aprendo demais com elas Eu acredito nesse lugar Onde a criança tem muito a nos dizer E a gente tem a segurar Nessas relações tão fortes da infância E só para terminar essa questão do olhar Eu queria comentar Sobre uma pessoa No Recôncavo Baiano Que foi muito significativo para mim Que quando eu apresentei as imagens A comunidade lá Essa senhora disse assim para mim Renata, o projeto de vocês Parece como o espelho de Oxum Vem mostrar para a gente A beleza que somos Então também acho que é um olhar Que a gente acaba nos esquecendo De olhar A infância pode ser Esse espelho para a gente Então Agora a segunda pergunta É sobre a espontaneidade De estar na câmera Vou tentar ser um pouco mais objetiva Até para ter um pouco mais de perguntas O nosso foco de trabalho É ter a espontaneidade É tudo para a gente É o que a gente quer Então O que é fundamental Estar vinculado com as crianças Presente ali Então O fato de ficar de um a três meses Em cada lugar Isso deixa claro para elas Que a gente tem tempo para elas Que a gente não está querendo fazer um filme A gente quer estar com elas E isso muda a chavinha Com criança facilmente E é verdade Não é nenhuma Nenhuma metodologia falsa Para a gente tentar A gente quer mesmo Porque é uma pesquisa Não é só um filme Então precisa de tempo E aí a câmera Entra como um elemento do brincar O David Que é o documentarista O meu marido Ele que fez todas as imagens 100% E ele Brinca muito Antes de ligar a câmera A gente está o tempo todo brincando Nós viajamos com os nossos dois filhos Então também nós somos uma família Nossos filhos são pequenos Eles saíram com três e cinco anos Enfim A gente passou dois anos na estrada Então eles ficaram pequenos o tempo todo Junto com a gente E isso também Humaniza o nosso projeto Porque você como mãe E como pai Você é o máximo do humano Que você pode apresentar para os outros E acho que essa relação Ficou claro Que a gente estava Nossos quintais Várias das cenas aqui São nos nossos quintais Então isso é a proximidade Que a gente foi criando com eles Que a câmera ficou invisível A gente não produz A gente convida A gente diz O que vocês querem brincar Então de um modo geral Tudo que vocês viram aí Foi decisão deles O roteiro não existe A gente parte do pressuposto Que todas as crianças brincam E isso é fundamental Todo mundo brinca O que vocês brincam É que a gente vai saber Então a decisão do roteiro Dos lugares Certamente vocês viram Eles têm uma prioridade Pelas regiões do interior do Brasil Por comunidades tradicionais Tem sim Uma decisão Por conta disso Que é Um estar No interior Mesmo De nós mesmos E poder ver O que há de mais genuíno De crianças Que não estão sobrecarregadas Por processos Que estejam externos À infância Então são crianças Que têm A disponibilidade À natureza E isso é muito importante Para a gente entender O habitat do brincar E a eles mesmos E aí, enfim Foi vasculhando assim Esse roteiro E partindo então Para a pergunta Sobre essa relação De imitar o adulto Dentro de um contexto cultural Da qual eles vivem Desse pai Que trabalha com as mãos E vira uma referência Eu acho que antes De imitar As crianças Elas já sabem O que precisam Eu acredito Dessa forma Isso não é uma verdade Nada que eu digo aqui Isso é só um jeito De olhar Mas as crianças Quando brincam Elas relembram coisas Que não é Do tempo de De vida De quatro anos São relações Que de fato Para mim Estão muito mais ligadas A arquétipos Do que a imitar A cultura A cultura Ela vem numa camada Um pouquinho mais superficial Não que ela seja superficial E não que ela não seja Importante e fundamental É na cultura Que a criança Agarra O que ela tem disponível Para se usufruir De um espaço Um pouco mais subterrâneo Que é de fato Esse lugar De um rio subterrâneo Onde todos vamos beber Da mesma fonte E por isso A gente consegue ver Gestos infantis Sendo reproduzidos Em todos os lugares Independente do espaço Onde eles estejam Então, por exemplo Carrinhos e meninos Isso independe Se ele compra O de controle remoto Ou ele faz O carrinho de boi Com o facão Como a gente viu Ir seguir a sua saga O seu lugar heróico De ir faz parte Carros fazem ir Fazem levar Então, são lugares Que a gente reproduz muito Esse jeito de embelezar a vida Como a gente vê Nas casinhas de boneca Esse brincar com o belo Isso não é de um ou outro Contexto cultural e social Isso são de todos nós Enfim Então, acho que são esses os aspectos Que estão um pouco mais Por baixo da cultura E que a gente tenta Olhar com profundidade Eu queria só fazer um comentário Que o Júlio marcou Que enxergou 20% da plateia masculina E a gente teve 100% Das primeiras perguntas masculinas Então, mulheres, por favor Eu vou lá Vou inaugurar Oi, Renata Meu nome é Heloísa Eu sou fonaudióloga E por que eu estou falando Até esse lugar de terapeuta E até, acho que Em relação à pergunta A última pergunta que foi feita Eu acho que Isso do brincar Isso que você mostra pra gente É maravilhoso Parabéns pelo trabalho E eu acho Que seria interessante A minha pergunta Até se você vai continuar Então, como uma pesquisa Como um trabalho Nessa outra Com essa outra criança Que a gente tem hoje Que está, sim Com o tempo dela Super controlado Com esse monte De tecnologias Ou de objetos Que não são os naturais Mas que já são transformados Mas que eu acho Que elas têm Como você disse Independe da comunidade Onde elas estejam Todas as crianças têm Esse brincar Inerente Ao ser criança E que muitas vezes A gente não permite Que eles vivenciem isso Mas eu acho que Independente De onde eles estejam Então, mesmo cercados Com toda essa tecnologia Mesmo com pouco tempo Eles brincam Se você tem ideia De prolongar Esse seu projeto E até observar isso Porque a gente está precisando Desses instrumentos De como a gente pode ajudar Essas crianças Dentro das escolas Por exemplo Enfim Dentro de todos os espaços Que essas crianças Ocupam Bom dia Eu sou Maria de Lourdes E eu adorei muito O seu filme E eu queria Fazer uma observação Na verdade Nas casas que eu sempre fui E mesmo nas minhas Quando eu tive filhos pequenos Eu tinha o quarto das crianças E recentemente Eu fiz uma viagem Com essa coisa De você poder ficar Na casa de alguém Em outro país Eu fiquei lá Na casa de uma família Na Alemanha Que tinham duas crianças Dois garotinhos Um de 13 E um de 5 anos E que eu achei Uma coisa fabulosa É que toda a casa Tinha o pai e a mãe E as duas crianças As duas crianças Estavam presentes Em todo o espaço da casa Tinha os dois Na cozinha Até na escada Que subia para o quarto dele Uma casa bastante simples Mas subia uma escada Tinha números nos degraus Nos espelhos dos degraus E eu achei uma coisa Muito interessante Não sei se todas as casas Naquele país Tem essa maneira de ser Mas eu achei muito interessante Que no banheiro Na sala Em todo lugar Tinha a estante das crianças A estante dos adultos O lugar para colocar Os livrinhos das crianças Lerem perto da privada E o lugar dos adultos Colocarem as revistas deles E eu achei fantástico Porque as crianças Estavam em toda casa Era uma casa muito feliz Agradecer pelo belíssimo trabalho E eu gostaria de saber Se é possível Você complementar O seu pensamento Considerando o brincar Para a pessoa com deficiência No caso a criança Obrigada Muito obrigada Parabéns pela produção Meu nome é Aline Eu sou aluna De um curso de psicologia E eu queria perguntar Assim para você Nessa sua experiência O que remonta No cenário da escola Porque Me parece assim Que essas crianças Sabem muito E me parece Que Principalmente As que não tem Os brinquedos Que a gente tem aqui Me parece Que elas sabem muito E tem muito mais Para ensinar Do que para aprender E Assim Me parece Que não é lamentável A falta Dos brinquedos modernos Para eles Também Então Queria saber Assim Esse mundo De tantas exigências Que as crianças têm Que elas precisam Ir bem Em tantas matérias Na escola O que mudou Na sua percepção Porque Eu não observei Assim As crianças Não tem TDAH Não tem hiperatividade Não tem falta de atenção Muito pelo contrário Me parece Assim Que Apesar das dificuldades Elas têm Uma saúde mental Assim Bem melhor Melhor do que Algumas crianças Da nossa região Por exemplo Obrigada Bom Talvez a gente possa começar Agora De trás para frente Então vou falar um pouquinho Dessa última pergunta Sobre essa relação Com a escola E que essas crianças O quanto elas sabem Enfim Vale Vale reforçar Só uma questão Que é importante dizer Como eu disse Da vida que elas recebem Para viver isso Ou seja Não é uma infância ideal E essa infância Não existe Então vale a pena Reforçar Para a gente não Partir de um lugar assim Agora O que acontece Nesses lugares Nesses lugares em relação Em relação à escola O nosso foco É fora da escola A gente vai Trabalhar sempre Com a criança Fora da escola O que não significa Que a gente não tenha Outros trabalhos Com crianças Dentro da escola Ou com educadores Mas esse momento No território do brincar É assim Só que a gente conversa Muito com os educadores Destas crianças E vale dizer Que os protagonistas Do território do brincar Ou seja Todas essas crianças Que vocês viram Invariavelmente Eles são os piores alunos Das escolas Quando eu converso Com os educadores Eu falo assim Ah então João Isso não é um negócio Incrível para a gente Ah João Dá um trabalho louco Aqui na escola E assim vai Um a um Então Eu começo a brincar Nós Eu acho que somos Os piores alunos Querem brincar com a gente David Acho que é isso Então Mas Que lugar Que a escola Tem para essas crianças E que escolas São essas Acho que não pode Generalizar Mas As mãos Os fazeres Essas relações De uma cultura Própria da infância E escola Ela não dialoga E isso A gente conversou Com seis escolas Que nos acompanharam Durante os dois anos De viagem Da qual todo mês Eu tinha uma reunião De Skype Com essas seis escolas Com essas seis escolas Em São Paulo Em alguns lugares Na verdade Não só em São Paulo No sul também Que foi um diálogo Sobre cultura e educação Eu fora da escola E essas pessoas Dentro da escola O que as crianças Estão brincando Fora da escola Entra ou não Entra dentro Da escola Isso tem um material Que eu não vou Ficar falando dele agora Mas para quem se interessar Tem um livro Um documentário Disponível No site Do território Do brincar Que o site É o www.territóriodobrincar.com.br E aí eu acho Que vai responder Melhor ainda A essa pergunta O que foi Esse diálogo Existe ou não Essa interlocução Entre a criança E o aluno Entre o que está fora Da escola E a escola Enfim Ali acho que Não tem respostas Porque nunca haverá De existir essa resposta Mas tem um diálogo Que vale a pena Sobre essa questão Da crianças com deficiência Várias pessoas me perguntam Eu não sou especialista Nessa área Nem me arriscaria Nesse ambiente Aqui falar sobre Mais profundidade Sobre isso Mas o que eu tenho A contribuir É o seguinte Nesses lugares Aonde a gente vai As pessoas vivem Um espírito De comunidade Essa é uma sensação Muito forte Para mim Principalmente Nessas pequenas Comunidades Certamente E isso faz Todo mundo Precisar de todo mundo Incluindo Seja quem for Então a inclusão No brincar Das crianças Ali Para mim A sensação Que eu tenho É de uma proximidade Muito grande A gente viu Não nesse projeto No outro projeto Que a gente fez Também sobre o brincar Mas só na Amazônia Que foi o projeto Bira E aí a gente fez Cheio de pulso Enfim E ninguém faz nada Não tem o que fazer Não tem dinheiro Para pegar um barco Para ir Enfim Então eu acho Que isso É uma questão Então nesses lugares isolados Do Brasil A saúde Ainda é uma questão Forte Mas a questão Da deficiência Eu sinto Que há um espírito Comunitário Entre as crianças Que incluem Com bastante Tranquilidade Essa questão Que ela estava contando Sobre a casa Eu acho Que vale a pena Reforçar O quanto Quando a gente tem Famílias Que olham Para a criança Que tem essa escuta A gente percebe Um brincar Uma relação Bastante viva Na criança Se há Essa família Que de fato Está olhando E acho que isso É uma forma de olhar Aquele menino Que faz aquele Teleférico Na casa dele O pai dele É incrível Basicamente Incrível Ele acredita Tanto naquele filho Ele põe Uma importância No brincar Do menino Que responde Já um pouco A pergunta dela Talvez Que é essa questão Dessa continuidade Da pesquisa Inclusive Nesses espaços Mais urbanos Onde a criança Está realmente Muito mais Focada A tecnologia Essas crianças Que tem Adultos Por perto Que estão dando E acreditando Neles Realmente No potencial Deles Faz uma Diferença E a tecnologia Ela quase Não diria assim Mas ela quase Entra Num plano Mais inferior O que eu sinto Eu sinto Que as crianças De grandes centros Elas precisam Atualmente Mais silêncio A minha grande Questão Com as crianças Em São Paulo E foi tão difícil A gente inserir Crianças em São Paulo Nesse filme O filme Ia expelindo Todas as imagens Que a gente tinha A gente tem muita imagem Imagens lindas De um brincar Muito interessante Mas assim Eram crianças Que elas Têm uma necessidade Muito grande De dizer O tempo Todo Aquilo que elas Estão fazendo Então por exemplo Como nós Estamos fazendo Filmes Tem um Microfone Que fica por trás Claro Mas ele fica Tentando ser direcionado A quem está falando Em São Paulo É impossível Porque um começa A falar Já está falando Já está falando Já está falando E é uma Uma relação Do assim Vamos para agora Pegar isso Vamos fazer uma nave espacial E vamos E esse vamos A sensação É que outros Iriam junto E não vão Porque esse está Indo na nave Espacial Está indo Na praia Está indo Fazer uma relação De um submarino Incrível Então não é Um diálogo Quase São monólogos Que fica Na produção De um filme E fica difícil Acompanhar um enredo E não significa Que isso A gente está Despotencializando Essas crianças O lugar De um imaginário Que elas vivem As relações Que elas fazem É impressionante É muito É muito rico E claro Que essa relação De diminuição De objetos Porque não Cabe na casa Então os brinquedos Vão diminuindo Diminuindo de tamanho E elas brincam Com coisinhas Bem pequenas E de pouco peso E isso Para mim Dentro dos estudos Que eu faço De Bachelard Por exemplo Eu acho Que é realmente Nesse lugar O mínimo Produz Essa porta Minúscula Que abre Para um imaginário Muito potente Então as crianças Estão se usando Disso Para ter Essa relação Muito grande Mas certamente Que o isolamento De outras crianças O excesso De coisas Que venham De fora Para dentro Dela Há O que eu disse Uma flacidez De relações De um corpo Principalmente potente De um corpo Mais Que não Vai ser Esse o seu canal De expressão Porém o brincar É muito corporal Então Fica um paradoxo Nessa relação Mas eu Preciso dizer Que ela Perguntou Sobre a continuidade Da nossa pesquisa Então Isso faz parte Da nossa continuidade Da pesquisa A gente vai voltar Para a estrada E nós vamos Na verdade Passar A fazer uma pesquisa Internacional E vamos focar Bastante Nessa relação Da criança urbana Mais Três questões Por favor Eu queria Só Dizer o seguinte A gente vai encerrar Agora no último bloco Eu vou me dar o direito De estender um pouquinho Passar do horário Meio dia Que estava previsto Para encerrar E fazer esse último bloco E eu queria só aproveitar E fazer um comentário Também Renata Eu fiquei muito impactada Pelo filme Mas Ao contrário Do que eu imagino Que seja O mais comum Da reação Que é O encantamento Pela beleza Do brincar E tal Eu fiquei muito impactada Com a situação De vida concreta Dessas crianças Que é muito triste Então ao mesmo tempo Que eu acho belo O brincar A sensação Que ficou mais forte Para mim Foi da tristeza Da vida Da produção De vida real Dessas crianças E o brincar Nas imagens Me parece Uma forma De resistência Até Como escapar Como Se agarrar No seu desenvolvimento Psíquico Cognitivo Através De uma coisa Que não passa Pela dureza Da vida Como você falou Então Gostei De te ouvir Dizer isso Que não é um retrato Do belo E Do Não familiar Porque a gente tem isso Também de um distanciamento Muito grande Com essas imagens E Acho que é Pouco a gente Só olhar o belo A gente tinha que achar Um jeito de intervir No que é feio Também Para que Essas crianças Tenham mais possibilidade De um desenvolvimento Pleno E de uma infância Que não vai ser Essa que você diz Perfeita não tem Não existe isso Uma categoria Que a gente não tem Por que buscar Mas que mesmo Com as dificuldades Elas preservem Essa possibilidade Da potência De vida E Só aproveitando Queria Dizer que Eu cheguei a ver O vídeo do diálogo Com as escolas E eu sou professora Sou professora De educação básica E fiquei desejando Que você dialogasse Com a escola Dessas crianças Para ouvir justamente Acho que a intervenção Da Da pessoa Aline Da Aline É importante Para a gente pensar Que Quando a gente acha O não familiar Muito mais belo Do que o nosso A gente não devia Fazer o nosso Virar aquele Porque aquele Tem as dificuldades Dele também Mas como é que A gente transforma O nosso A nossa escola O nosso urbano As nossas crianças Para que A gente Dê condições E essas crianças Possam Desenvolver Mais potência Aqui mesmo Onde elas estão Primeiro Parabéns Pelo trabalho Confesso Que eu pude Reviver Minha infância Vendo Essas imagens Muitas brincadeiras Da qual eu Fiz Quando era criança Participei Meu nome é Wilson Eu sou Assistente social Trabalho Trabalho Num serviço De acolhimento Para crianças E adolescentes Eu pude Observar Nessas imagens Que as brincadeiras Através dos recursos Naturais Que eles utilizam Que você deixou claro Que não é só Cultural Mas é a criatividade Da criança Eles usam Fogo Objetos Pontiagudos Facas E diante Da realidade De hoje Com a política De proteção infantil Bem intensa Que nós temos E que nós limitamos Muitas vezes As criatividades Das crianças Eu gostaria de saber Se você já pensou Tem algum projeto Como que a gente pode Permitir que a criança Viva mesmo A liberdade De expressão Que ela possa Ter criatividade Se a gente Limita Muitas vezes As brincadeiras Não pode isso Não pode aquilo Normalmente A gente Para Com um intuito De super proteção De cuidado A gente acaba Impedindo Que ela tenha Essa liberdade Como que a gente Poderia pensar Em deixar Que a criança Realmente tenha Uma infância Bom dia Parabéns pelo trabalho Professora Eu gostaria De fazer Não uma pergunta Mas Uma fala Apenas Um pouquinho Eu achei O filme É maravilhoso Eu acho Que o seu trabalho É muito bom E ao contrário Do que a Juliana Falou Eu acho Que essas crianças Realmente Elas são pobres Mas uma pobreza Rica Rica Em possibilidades Rica Porque elas estão Tendo a oportunidade Olha Só de anotar Aqui Desinteressadamente O quanto Essas crianças Estão aprendendo Longe Longe da escola Formal Mas o quanto Elas Têm de chance O quanto Quanta chance Quantas coisas Elas estão aprendendo Matemática Física Botânica Gastronomia Arte Moda Certo? E até A questão Da religiosidade Que foi Enfocada Ali Então Eu não acho Nada Eu acho isso De uma riqueza Profunda O pobre Mais rico Certo? Quem dera As nossas Crianças Tivessem Educadores Nas grandes Cidades Dos grandes Centros Que tivessem Olhar Para essas Coisas Porque as nossas Crianças Também De periferia Ou mesmo Criadas Em apartamentos Em classe Média Em classe Alta Elas têm Chances Também De aprender Por um outro Ângulo Com outros Materiais Só que Muitas vezes Nós Pais Educadores Perdemos Essa chance Desviamos O nosso olhar Parabéns Pelo seu trabalho Boa tarde Meu nome é Maria E o que eu vou Perguntar Para você É sobre aquilo Que eu não vi Mas ouvi Você disse Que foi muito Difícil Inserir São Paulo Nesse filme Porque as Crianças Falavam E brincavam Individualmente Aparentemente Quando tem Três, quatro Anos A criança Ela brinca Em conjunto Mas em monólogos Coletivos Cada uma Com o seu Brincar Que é uma Das primeiras Fases Da socialização Posteriormente Ela aprende A brincar Em conjunto Essas Crianças Que vocês Estiveram Em contato Ou A criança Que vive Em Áreas Urbanas Teria Dificuldade De brincar De brincar Em conjunto E daí Não desenvolver A sua potencialidade Criativa E de relacionamento Bom dia Eu sou Joaldo Sou psicólogo Na prefeitura De Carapicuíba E Tentei Me calar Aqui o máximo Que pude Mas eu Me senti Fortemente motivado A relatar Algo Que aconteceu Na sexta-feira Passada Um contato Com a diretora De uma escola Da rede municipal De ensino E eu me vi Sendo provocado Intimado A fazer um relatório Que a criança Tinha O TDA E que estava causando Grandes prejuízos No desenvolvimento Na escola E eu já tinha Um acompanhamento De seis meses Da criança Com histórico Muito negativo Da estrutura familiar E não tinha Nenhum motivo Como a colega Falou Desse adoecimento Que a sociedade De certa forma Impõe E aí vendo Esse vídeo Eu também Presenciei Ao menos 80% De comportamentos Que eu tive Sendo criado Em um bairro De periferia E com todas As condições Suficientemente Facilitadoras Para que eu Desenvolvesse Dentro de um ambiente Com valores Mal direcionados Comportamentos Não Não esperados E aí O que fez A diferença No caso Da minha Infância Adolescência E início De juventude Comparado Com outras Crianças Que vivem Que vivem No nicho Como esse É justamente A intervenção De adultos Não é claro Com a questão Dos valores Com a questão Dos acompanhamentos Causei Caus Caus E curto Dos professores Que muitas Vezes Não são bem Direcionados Para essa Questão Como fazer Esse diálogo Como fazer O acompanhamento Nas comunidades Com alto índice De vulnerabilidade Para que a gente Tente resgatar Tudo isso Que tem ficado Para trás Porque como A senhora Que fez A intervenção Agora Disse Sobre a Juliana Realmente Existe Sim Uma potencialidade Que perpassa Ultrapassa Na verdade Essa questão Do Do Adolescimento Do desenvolvimento Por conta Da realidade Social Em que vivem Eu acredito Sim Que é possível Ter um desenvolvimento Dessas crianças Independente Dessa situação Onde eles vivem Só que a questão Da intervenção Dos pais Que enfraquecem O berço familiar Tem contribuído Muito negativamente E a escola Está sendo escravizada Também Por conta desse quesito Obrigado Eu vou tentar Reunir Acho que de um modo geral Aqui fazer uma única Resposta Começando a dizer Pela minha surpresa De eu estar aqui hoje Ao convite Da Cida Que muito me alegra Mas eu não esperava Eu não esperava Que esse filme Fosse fazer parte De um evento Como esse Então Quando a gente Fez o filme Ou faz o projeto De um modo geral É óbvio Que a gente Que isso Vá A todas as Áreas Dialogar Com o maior Número de pessoas Possíveis Mas para mim Estar aqui Já é uma Grande resposta Esse convite Não haveria De ser A toa Essa 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 forma De olhar Aquilo que Está sendo representado Pelas crianças Que a meu ver É uma cura É um jeito De ver também O que as crianças Estão fazendo No brincar Elas estão se curando Sem precisar dizer Absolutamente Inconsciente Disso Tem um pesquisador Que estuda isso O brincar Como cura Ele chama Gandhi Piorsky E ele Certamente Seria uma pessoa Para Trazer um olhar Bastante cuidadoso Sobre isso Mas eu Acredito muito Nessa relação Então Eu vejo Que assim O brincar Só pode ser visto Como beleza Para as crianças E para quem Está De fato Olhando Para isso Porque Ele Ele é Uma resposta Humana Para Problemas E não Problemas Não é só Uma forma De Um remédio Brincar Não é um remédio Brincar É você Se sentir Você mesmo No seu máximo Da sua potência Quiser a nós Não que a gente Precise brincar De carrinho A vida inteira Para se sentir Porque isso não acontece O desenvolvimento Não é assim Mas se a gente Alonga Essa sensação De estar Na nossa Máxima potência O quanto mais A gente consiga Seja Nas maiores Nas diferentes formas De expressão De expressão Humana Certamente Há um ganho Humano A todos nós Então se a gente Diz que o brincar Começa pelo desejo Que zera nós Nosso dia a dia Acordar todo dia E falar Hoje eu desejei Estou fazendo Algo Que realmente Vende dentro De mim Então É desse lugar Que as crianças Nos provocam Então eu acho Que provoca mesmo E precisa Como Acho Foi incrível O começo da fala Hoje aqui na mesa Gostei muito Da sua fala Quando ela diz Vamos acreditar No diferente E vamos acolher isso Certamente Não ao desigual Mas ao diferente E o brincar A gente vai sendo Diferente Dentro dele E acho que É esse lugar Que a gente Tem que Trabalhar E ele já é Uma intervenção Então Quanto mais A gente acredita Ele mais Potencializado Mais ele já pode Funcionar Como uma intervenção Seja dentro Da escola Seja em hospital Seja dentro De casa Seja onde for A permissão Daquilo que vem Espontaneamente E ser acolhido Por outros Que estão ao seu redor Os cuidadores Das crianças Isto é um processo Realmente É uma intervenção Importante Quanto a essas questões Eu acho que De a gente precisar Eu vejo Que a gente Provoca Certamente Com essas Facas Facões Sendo usadas Fogo Dessas crianças E eu não faço Uma correlação Disso Com criatividade Eu acho Que as crianças Que não usam Facas E facões Elas são sim Muito criativas A gente não precisa Mexer com coisas Perigosas Para ser criativo O que eu acho É que Instrumentos Que me permitam Muitas vezes Ir dentro Das coisas Ele me permite Uma resposta Do mundo imaginário Que o falso peso Como dizia Françoise Doutor Não atua Dentro de uma Força imaginária Então sim Você poder Usufruir De facões Serrotes E martelos E não precisa Morar na roça Mas sim Precisa ter adultos Que saibam Fazer Para que a criança Permaneça ao lado Vendo Para aprender Porque não precisa Ensinar Precisa deixar ver É mais do que dizer O tempo todo O que é para fazer Mas é estar ao lado De alguém Que saiba fazer E isso organicamente É o aprendizado Mais humano É silencioso Não precisa Falar E aí sim O meu filho De dois anos Já tinha A sua caixinha De ferramentas E gradualmente Quando chegou Nos cinco Foi ampliando E acho que Nesse sentido De poder Se usufruir Dessa resposta Que a madeira Vai trazer para ele Ou que Enfim Ou bater Algo forte Então são formas Mas não é Uma correspondência Direta Ao máximo Da infância Porém É aquilo que eu disse Essa potência Que a criança Traz Quando a gente Percebe Que ela consegue Usar um facão Para construir Um carrinho De boi Provoca Dentro de mim A minha fraqueza E eu me sinto De alguma forma Despotencializada Não porque eu vá Fazer Não sei fazer Um carrinho de boi Porque eu sei Que a minha humanidade Pode mais E eu não Ninguém disse isso Para mim Ou ninguém me deu Essa credibilidade Deu ser o meu máximo Ao contrário Muitas vezes Eu ficava Eu tinha o tempo todo Calma Não seja você Porque senão A gente não vai aguentar Sabe aquele lugar Então eu acho Que o convite é Que essas crianças Estão falando Para a gente Quando fazem Um carro de boi É assim Não é reproduza O carro de boi Mas é seja Sejamos nós Seja quem for Da diferença que formos Que a gente seja A gente no máximo Das nossas potências Eu acho que é isso Gente Eu mais uma vez Agradeço ao convite Cecília Queria dizer Que esse filme Está disponível Quem quiser Passar esse filme Em instituições Ele é gratuitamente Você só tem que entrar No site Que chama Videocamp Videocamp C-A-M-P Mudo .com Você faz Uma inscrição E aí você recebe O link do filme Para fazer exibições Públicas gratuitas E eu Então Gostaria de convidá-los A replicar Essa Quem quiser Passar adiante Mais uma vez Obrigada Pela oportunidade Eu queria agradecer De novo A presença da Renata Foi um prazer Tê-la E essa oportunidade De dialogar Mais proximamente Com seu trabalho E Convidar vocês Para as atividades Da tarde A gente faz o intervalo Agora E antes de sair Só uma palavrinha Da Cida Então eu pedi Para Para falar Porque a gente Os organizadores Queremos agradecer A Renata Foi um exercício De acertar horários Ela tem que sair correndo Porque ela vai apresentar Em São Paulo Com debate Ela se dispôs A fazer aqui E Quando Nós vimos O trailer Do filme No No site Território Brincar A gente ficou apaixonado Falamos É essa atividade Que a gente quer Para o fórum Eu acho Que as falas Que elas Sinalizaram Algo que o filme Aponta muito claramente Que eu acho Que está Na questão Do nosso Texto motivador Do seminário Quer dizer Valorizar Acolher as diferenças É ver Toda a potencialidade Mas é enfrentar A desigualdade Quer dizer É assim É muito bom Ver toda a potência Dessas crianças Tudo que elas podem Porém Elas têm que ter acesso A outras coisas A uma vida Digna Com condições Decentes De vida Com qualidade De vida E acho Que a lição Também Que a gente tem Que aprender É ter uma vida Com qualidade De vida Não deve matar A potencialidade E eu acho E eu acho Que o desafio Que fica Para nós Adultos Profissionais De saúde Profissionais Da educação É É lógico Quem faz Um carrinho Desse Ele constrói Um raciocínio Matemático Ele constrói Um raciocínio De física Constrói Um raciocínio Religio Tudo isso Porém Esse raciocínio Precisa ser Sistematizado Aprofundado E avançado E esse é o papel Da escola Que é partir Disto Ao invés de negar Porque é o que a escola faz Nega dizendo É uma página em branco Ele tem o raciocínio Agora ele também Precisa aprender O culto Vamos dizer assim Ou o inculto Enfim Ele precisa Construir Também Constituir Para ele Os conhecimentos Que são Fundamentais E que são exigidos Na vida Até para que ele possa Também lutar E enfrentar as desigualdades Eu acho que isso A gente não pode perder de vista É lindo ver a potência Mas é dolorido ver Que Ok E fora do brincar E o brincar É o que a Renata falou É fundamental O Vigócio Que tem toda essa discussão Se não brincamos Não temos criatividade Se não temos criatividade Não aprendemos E não somos gente Então Legal Vamos brincar Mas vamos Trabalhar em cima da potência Sabendo que fica a luta Para nós De enfrentamento Da desigualdade Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto